Olá meus amores, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou gravar uma tag do Luiz Jordão que se chama Mamãe Passou Açúcar em Mim. Perfumes que são só elogios e sucesso. Eu escolhi alguns perfumes nacionais, contratipos e importado. Eu ia fazer três vídeos separados, mas depois eu achei melhor reunir todos esses perfumes em um vídeo só. Se você ainda não conhece o Luiz Jordão, eu vou deixar o link para o vídeo dele aqui no box de descrição. Aí vocês passam lá, já se inscrevem no canal dele e dá aquela forcinha para ele também, tá certo? Então vamos começar com os nacionais. Dos nacionais, gente, eu escolhi três perfumes da Natura que todas as vezes que eu uso eu recebo inúmeros elogios. Para começo e conversa, o Ilia Tradicional, que é um perfume que é um floral adocicado. Ele tem uma coisa que me lembra o Viva La Juicy, então ele lembra bonequinha nova. É aquele tipo de perfume suave que você pode usar no seu dia a dia para você usar para trabalhar, para ir para a faculdade, o que você quiser. Perfume super casual, bem floral, adocicado, super feminino, muito gostoso e esse perfume sempre me rende muitos elogios. Outro perfume que me rende muitíssimos elogios é o Revelar. Eu já fiz um vídeo sobre esse perfume falando que de santo esse perfume não tem nada. Ele pode até parecer uma coisinha inofensiva, mas esse perfume ele tem um quê diabólico nele, que é um negócio absurdo. E todas as vezes que eu uso, gente, é batata, assim, é usar esse perfume. Alguém passar e dizer, meu Deus, que delícia, que é que você está usando? Que perfume é esse? Então o Revelar com certeza. E outro da Natura que está, assim, me deixando completamente alucinada e tem me dado muitos elogios é o Essencial Supreme. Ele tem um quê de violeta que é absurdamente maravilhoso. Esse é o tipo de perfume que eu acho muito mais noturno. Os outros dois eu acho que dá para você usar durante o dia ou a noite. Esse daqui eu acho que é a noite, é a hora que ele brilha mais. Ele tem um cheiro de perfume, perfume, sabe? Aquela coisa assim, perfume de sair e ir para a festa. É isso aqui. Então eu acho ele maravilhoso e tem me rendido muitíssimos elogios. Agora, dos contratipos, eu tenho cinco contratipos que com certeza também é usar e ganhar elogio na certa. Vou começar com o Temes da Tera Cosméticos, que é inspirado no Hipnose da Lancome. O que é esse perfume, minha gente? Ele é idêntico, idêntico ao Hipnose da Lancome. Ele é uma coisa absurda. É um perfume que é, ao mesmo tempo, misterioso, mas ele é envolvente, ele é sensual. Ele tem um quê oriental, ele tem um quê floral, ele tem um quê meio atalcado e, assim, tem uma coisa meio almiscarada, assim, no fundo. É um perfume super mega chamativo e eu acho que ele é fantástico para usar à noite. É um perfume que sempre me dá muitos elogios. Da Nuance, eu tenho o Honora, que eu já falei, assim, é enxurrada de elogios, minha gente, quando eu uso esse perfume. Ele é inspirado no Aura do Mugler. É impressionante, gente, mas esse daqui não é para qualquer pessoa. Não é um perfume para qualquer pessoa. Não é todo mundo que vai gostar. Não é todo mundo que vai conseguir se adaptar. Mas se você gostar de um perfume que seja diferentão, que seja, assim, sabe aquele perfume que chega e já, uou, já toma um ambiente, aí você vai gostar desse daqui. Então, o Honora sempre me dá muitos elogios. E o outro da Nuance que me dá muitos, mas muitos elogios é o Fairy. E não tem para onde correr esse perfume. É elogio certeiro. É maravilhoso, gente. É maravilhoso. Para mim, hoje em dia, eu digo que esse é o meu perfume favorito da Nuance. Gosto muito do Honora, gosto muito de todos os outros, mas para mim, o meu favorito da Nuance agora se chama Fairy. Pode ser que apareça outro aí durante esse ano que venha desbancar o Fairy, mas até então, este daqui é o meu favorito e é muito elogio que eu recebo. Da In The Box, são dois perfumes deles que todas as vezes que eu uso, alguém para para elogiar. O primeiro é o Jade, que é o inspirado no Jadot e esse é igual. Gente, eu nunca vi um contratipo do Jadot ser tão fiel como esse daqui. É impressionante, é impressionante. Ele não tem aquele cheiro alcoólico, ele já sai direto no perfume. Ele tem uma fixação muito boa, ele tem uma projeção muito boa. É um perfume elegante, floral branco, sabe? Gostoso e delicado. Ele é maravilhoso. Esse para trabalhar é sensacional. E o outro que eu sempre recebo elogio é o Kate, que é um perfume fresco, super, 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 super tranquilo, gostosinho. Sabe aquele perfume assim de acolhimento, sabe? Que você consegue, sei lá, sabe aquele tipo de perfume que quando você está abraçada com uma pessoa que você gosta, você fica sentindo aquele cheirinho assim no pescoço. Aí você quer ficar mais abraçadinha com essa pessoa. Ele não é um perfume de estar exalando, sabe? Aquela coisa e projetando muito. Ele é muito mais intimista. Mas quando a pessoa chega perto de você e vai lhe dar um abraço, com certeza é muito elogiado. Então o Kate também é um que me rende muitos elogios. E agora vamos para os importados, que são os perfumes que todas as vezes que eu uso, gente, é batata mesmo receber elogio. Vou começar com esse daqui, que é o Bright Crystal Absolute, esse do vidro mais escuro. Esse é um perfume também bem fresco, que você acha que não acontece nada nele. Ah, meu Deus, é um perfuminho qualquer. Mas esse é um perfume que é... ele é assim... convidativo, sabe? Ele é um perfume que não repele. Ele convida, ele chama você pra ficar mais perto, porque ele tem um cheirinho fresco. E principalmente agora pra essa época de calor, inclusive é o perfume que eu estou usando hoje. Pra essa época de calor, ele é maravilhoso. Esse perfume é brilhante. Ele é brilhante mesmo. É um cristal brilhante mesmo. É um Bright Crystal. E ele também me rende muitos elogios. Aí vem o outro que eu descobri por causa de Johnny e que com certeza sou muito elogiada, que é o Burberry Breed Rhythm. Esse perfume tem uma das lavandas mais gostosas que eu já senti. É uma lavanda super atalcada. Ele tem um cheirinho bem atalcado, sabe? Bem gostosinho. Parece um talquinho de neném e assim, com uma lavandinha de fundo. Mas esse perfume fixa horrores, projeta horrores. E ele é uma coisa absurda. Todas as vezes que eu uso, sempre, sempre, sempre alguém elogia. Eu me lembro que quando eu estava lá em Foz do Iguaçu foi o Johnny elogiando. O Adriano Guimarães elogiou muito. A Lu Ferreira, né? A chata de galocha também elogiou muito. A Karen Bachini elogiou muito. Então assim, foi um pessoal que super elogiou quando eu estava com esse perfume. Todo mundo chegava, meu Deus, como ela é cheirosa, sabe? Não era nem assim, que perfume cheiroso. Eles falavam muito assim, nossa, como ela é cheirosa. Outro que sempre, 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 mas sempre, sempre dá muito, muito, muito elogio é a minha poção do amor, meu HP. Impossível você não elogiar uma pessoa que está usando esse perfume, gente. É impossível, é impossível. A não ser que você não goste de amêndoa, de baunilha, de, sabe? Daquele cheirinho de torta, de... Se você não gostar de torta, de bolo, de padaria, dessas coisas, aí você não vai elogiar. Mas se você for uma pessoa que gosta de cheiro de bolo, de padaria, de torta, de calda de amêndoas quentes assim, aí você vai elogiar. Esse perfume é uma poção do amor, minha gente. Ele é um absurdo de bom e sempre, 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 sempre eu sou elogiada. Só que agora eu vou mostrar pra vocês o que eu eternamente, um foi sempre, 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 esse agora é eternamente, 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 sou elogiada. Não tem pra onde, gente. 100% das vezes que eu uso esse perfume, ou sempre aparece um elogio, que é o Giacomo For Her. Meu cheirinho da sorte, esse perfume, ele é sensacional, minha gente. Ele é um miscarado, ele é um chipre floral, ele não tem nada doce, nada, mas nada doce. É um perfume que é sofisticado, ele é elegante, sabe? É aquele perfume pra você usar numa festa, numa cobertura em Nova York, é aquela coisa assim. Ele é incrível, gente. É incrível, é o tipo de perfume, assim, que me representa. É um perfume incrível mesmo. E esse, eternamente, eu sou elogiada. E esses foram os meus perfumes Mamãe Passou Açúcar em Mim. Mesmo que não tenha alguns perfumes que sejam tão doces, mas eles são como açúcar na pessoa, minha gente. É passando, elogio, sucesso total. Então, eu quero agradecer muito ao Luiz Jordão por ter me convidado pra gravar essa tag. Eu espero que vocês tenham gostado também do vídeo. Dá aquele joinha pra mim se você gostou. E se não tá inscrito no canal, clica aqui pra se inscrever. Participa do sorteio dos 10 anos do canal. Vai tá tudo aqui no box de descrição, tá certo? Então, um beijo muito grande. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.